A gente faz junto, também fazemos o espaço de crédito, tem chimarrão, tem erva-bate e também faz para a diversão, para a garotada, certo? Então daqui a pouquinho, dentro de instantes, aqui no palco atlântica tem Marcelo Camargo, como também aqui no palco atlântica tem a força da pretensão principal de Zal, em instantes, Marcelo Camargo. Pode vir, Marcelo Camargo, está só esperando a galera chegar mais junto, para a gente começar esse show legal, começar a tocar o melhor do sertanejo universitário.